Então galera, estão aqui as peças que vão ser trocadas, aqui está a manete da embreagem, essa aqui é a paralela nova e essa aqui é a original da moto. O problema da original da moto é que está todo esgarçado o encaixe do parafuso e quebrou aqui, dá para ver bem aqui que está quebrado já aqui e isso ia acabar soltando na minha mão quando eu acionar essa embreagem, isso aqui é muito perigoso. Aí eu achei essa aqui da FMK, nacional, diz que é própria para virar água, para 535 e para 250 e aí está aqui a manete. Aí eu não sei se na 535 o sensor de embreagem é diferente, porque ela vem com um furo aqui. Esse furo vai encaixar ali no sensor de embreagem e não vai acionar o sensor de embreagem. O sensor de embreagem é acionado quando a manete fecha. Eu não sei se na 535 é o contrário, mas aí como esse furo tem aqui, eu não vou mexer nisso agora, mas eu tenho que tampar esse furo com dura epóxi para poder fazer ela acionar o sensor de embreagem quando eu puxar a embreagem, senão nunca vai acionar o sensor de embreagem aqui. Mas tudo bem, isso não vai me permitir ligar a moto engatada, mas no neutro a moto vai ligar. É o que me importa, até que eu estou com uma manete segura aí. Outra coisa que estragou, que estava ruim, vocês podem ver aqui, era como está torto isso aqui. É por isso que eu não pegava a regulagem, porque eu não conseguia, a rosca não passava daqui, está muito torto. E aí felizmente isso aqui eu também achei um, diz que é nacional também, da Dani Drea. Compatível com o Titã, Tornado e Honda 125 todas. É genérico, assim, é bem, ele é reto, menorzinho um pouco que o original. Parece bom. Já testei lá no manicoto a enrosca direitinho, então vai entrar esse conjunto novo aqui lá. E aí aqui a tampa da regulagem de válvulas, né? E aqui está o o-ring que está 100% achatado, né? Vocês podem ver que ele está totalmente achatado. E como a tampa estava solta, né? São dois problemas, o o-ring achatado e a tampa solta. Aí é que vai vazar mesmo, né? Talvez alguém tenha aberto para ver esse vazamento e não apertou, né? Aí eu encontrei dois o-ring. Na primeira loja que eu fui, só tinha esse aqui, né? Aí o cara, ah, mas só tem esse. É um pouquinho menor que a tampa. Mas se você esticar ele, ele entra, né? Aí eu falei, ah, tá. Na pior das hipóteses, eu meto esse aqui que é menorzinho por dentro, deixo o outro no lugar, né? Ia funcionar. Mas aí depois eu fui em uma outra loja e o cara me achou esse aqui, ó. Que eu acho que vai ficar perfeito. Eu só tenho que tirar o o-ring velho e ver se ela vai, de fato, encaixar aqui nesse rebaixado que tem para o o-ring. Eu acho que vai ficar perfeito. Bora ver, né? Aí eu vou ter que tirar isso aqui daqui a pouco, né? Para instalar isso aqui. E a outra coisa que eu arrumei aqui foi o filtro de óleo. Eu nunca compraria dessa marca, tá, gente? Porque, né? Eu não tenho, eu não confio. Né? É da XT600, que é o mesmo da Viraga. E aí o que eu não gostei é que não vem com o o-ring da tampa do óleo, né? Vem com o o-ring, vem com as duas borrachinhas do filtro, mas não vem com o o-ring da tampa do óleo. Por exemplo, o da VedaMoto já vem. E eu comprei um também da VedaMoto que está chegando, que é uma marca mais tradicional, né? A Atena, né? Que é uma divisão brasileira da Atena. E é isso aí que vai para a moto. Aí a outra questão era a seguinte. Aqui a gente tinha, né, os parafusos, os três parafusos aqui da tampa, né? Do pinhão. E um deles é esse aqui, não. Desculpa, gente, não é esse parafuso. Tá aqui o parafuso. Esse parafuso aqui, ó, como eu falei, ó, já estava meio espanado. Eu tirei ele com a chave de impacto, felizmente consegui tirar de boa, mas já estava espanado. Os outros dois também, a cabeça não estão lá muito bonitas, mas... Ó, também está ligeiramente espanado já esse aqui. Ó, e esse aqui é o que está melhorzinho, mas também não está lá muito bonito, não. Mas aí, obviamente, que isso aqui não vai ficar no lugar, né? Eu fui na casa de parafusos hoje, eu já comprei esses caras aqui, né? De aço inox. Eu comprei esse e comprei esse aqui com a cabeça baulada, né? Bora ver qual vai ficar melhor ali na tampa do pinhão, né? Aí eu comprei esses pequenininhos e comprei o grande para substituir aquele que estava mais ferrado. E a gente vai fazer essa substituição também, beleza? E aí, né? Isso aí já resolve os parafusos da tampa do pinhão, resolve o vazamento do óleo na tampa de válvulas, resolve a manete quebrada, e aí com o filtro de óleo novo, óleo novo, manete, sem vazamento, a moto, teoricamente, já até passa na vistoria, apesar de que o pneu dianteiro está meio mais ou menos, mas talvez até passe. Então isso já me libera para fazer a vistoria da moto, né? E a gente tem 30 dias para fazer, né? Então, bora atacar esses problemas aí, onde cada vez eu vou primeiro... Eu não sei se eu vou limpar primeiro a tampa do pinhão, botar os parafusos, vai ver o que eu vou fazer aqui, acho que eu primeiro vou botar a manete no lugar. Beleza? E aí vamos nessa, vamos continuar aí. Tchau, tchau.